Olá, meu nome é Felipe de Oliveira Alves, eu sou astrofísico e trabalho no Instituto Max Planck para Física Extraterrestre aqui em Garche, ao lado de Munique, na Alemanha. Eu sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu também realizei o meu mestrado em Astrofísica. Esse trabalho rendeu colaborações internacionais e eu tive a oportunidade de realizar o meu doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Depois disso, eu vim para a Alemanha, onde eu realizei o meu primeiro pós-doutorado em Bonn, pela Universidade de Bonn, e agora eu estou aqui no Instituto Max Planck, em Munique. Bom, eu sou torcedor do Atlético Mineiro, o galo lá de Belo Horizonte, e quando eu vim para cá eu trouxe essa paixão comigo, mesmo de longe, não dá para ficar longe do galo. E aqui, claro, a gente tem a diferença horária, é muito difícil ver os jogos do galo, costumam ser muito tarde da noite aqui para a gente, mas eu percebi que existe toda uma comunidade de atleticanos aqui que compartilham dessa paixão de assistir o galo e dessa solidão de estar longe do galo, de não poder ir no estádio lá no Mineirão assistir o Atlético. Então, eu entrei no projeto dos consulados do galo, e aqui na Alemanha, eu que me tornei o presidente do consulado do galo aqui da Alemanha, que chama Deutsch-Gallo. Meu campo de pesquisa é formação estelar, ou seja, formação de estrelas, especificamente estrelas do tipo do Sol. O meu objetivo é entender como o nosso sistema solar foi formado. Para esse estudo, eu utilizo a radioastronomia, ou seja, observações e comprimentos de onda longos, como rádio ou como comprimentos de onda milimétricos, que são sensíveis à radiação térmica, ou seja, a emissão térmica desse gás e dessa poeira que alimentam a prota estrela dentro de um núcleo. Especificamente, eu trabalho com o telescópio ALMA, que é um interferômetro de antenas. O interferômetro são várias antenas trabalhando de maneira integrada, que proporcionam observações em alta resolução de regiões de formação estelar. O ALMA está localizado no Chile. A astronomia envolve muita colaboração, não somente devido a onde estão os telescópios, mas você precisa de distintas experiências para poder entender o seu fenômeno. Você tem alguém que faz a observação, que tem a experiência em reduzir os dados, alguém que sabe fazer o modelo, a simulação, para tentar interpretar essas observações, e essas pessoas não têm que estar necessariamente no mesmo lugar. Esse meu estudo, ele resultou num trabalho de alto impacto, publicado na revista Science, onde eu reportei a formação de um sistema binário, ou seja, estrelas gêmeas. Os dados do ALMA revelaram filamentos de acreção conectando a nuvem, dentro da qual as duas estrelas estavam se formando, e as duas estrelas. Foi a imagem mais nítida de um objeto binário, a informação já obtida até hoje. O meu trabalho é desenvolvido em colaboração com o Brasil, através do Laboratório Nacional de Astrofísica, que é um observatório localizado no sul de Minas Gerais, que está otimizado para observações no comprimento de onda visível. Eles são dados complementares à pesquisa que eu realizo aqui na Alemanha, em ondas de rádio, e em ondas milimétricas. Eu acho que o meu conhecimento, a minha experiência com o ALMA é sem dúvida nenhuma uma contribuição, que eu diria, para a astronomia brasileira. A astronomia brasileira, que está, ela é bastante, ela está envolvida nos grandes projetos de astronomia, ela é bastante avançada, só que o foco maior, eu diria, que seria astronomia ótica e infravermelho. O Brasil está envolvido em grandes projetos de telescópios, tem o SOAR, tem o GM9, tem o GMT, são todos os telescópios de grande porte que estão sendo construídos, ou que já estão em operação, e o Brasil, e os astrônomos brasileiros utilizam esses telescópios, com uma eficiência altíssima, publicando muito. Mas no rádio ainda está engatinhando, para outros estudos que não sejam do Sol. Esse trabalho é feito em intensa colaboração com astrônomos do Brasil, e graças a essa colaboração, existe, os trabalhos produzidos são, a produtividade científica é muito alta. E além disso, devido à experiência que eu estou adquirindo aqui na Alemanha, com observações interferométricas e no rádio, eu estou podendo levar esse conhecimento para o Brasil, atrair a atenção de estudantes e pesquisadores que têm interesse em fazer mais radioastronomia. A minha palavra preferida em alemão é arzou. Eu não sei se isso se encaixa com uma palavra ou uma interjeição, porque para mim ela é extremamente útil, porque ela significa como Ah, entendi, né? É tipo, ah, agora sim eu entendi o que você falou, arzou. E eu, quando eu estou falando alemão, e acontece muito de eu não entender o que a outra pessoa está falando, porque eu trabalho em inglês, então eu falo alemão, só que eu não conto tanta frequência no dia a dia. Então, quando eu preciso de falar alemão e não entendo, eu pergunto, você pode repetir, por favor? E a pessoa repete, eu falo, ah, sou! Ah! Tchau, 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 tchau!